Se começar a comer pão todo dia, não reclama. E se não acabar o filé mignon, não reclama. Ô mãe, quer de que se o dia hoje não rendeu, a culpa foi sua. Quer de que foi tu que ficou de fogo com os homens. E qual o problema? Porque eu tenho mais idade, não pode ser. Querer, vontade de namorar. Tem a necessidade na coisa. Nem falei namoro, mãe. Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro. Que que foi, filho? Meu namorado me deu o pé na puta. Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina. Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou. O teu namorado, você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou. Ô mãe, tu é ignorante, tu não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, Brinche. Deixa, Brinche, deixa que eu já conheço a mãe que eu tenho. Eu tava com meus quatro pneus arriados. Tu comprou o carro por agora? Mãe, quer de que não seja imbecil. E o que ele tava falando é que ele tá de quatro. Com os quatro pneus arriados pelo cara, apaixonado. E o cara deu um pé na puta dele. E por causa de que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que o cara tá na boca pro garoto falar? Pelo quê? Pelo quê? Fala, filho. Fala, fala o que que tá acontecendo. Fala. Então, eu tava no relacionamento, já tava coisa, já tava super séria. A gente tava, assim, o quê? Uns nove dias, né? Então, há nove dias que tu assumiu pra si próprio, que já tá uma sexa mesmo. Ai, mãe, eu sempre fui diferente. A senhora sabe, né? Na escola eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo com a Beyoncé. Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson, quando eu vejo um homem de sunga. Ai, minha perna tá um pouco bambiando já, agora. Mãe, para de gato, esse garoto terminar de fará. Então, aí, me largou. Aí, diz que agora é bi, que vai ficar com uma menina, e que a coisa deles é séria, mãe. Meu Deus, mas calma aí. A terra de ontem, esse homem era viado. Pois é. Cardiq não é mais assim que fala, é homoafetivo. Se não, tá fazendo meu filho sofrer, é viado mesmo. Mas, sabe? Eu já decidi, mãe. Eu vou mudar. Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo, eu já decidi, já agendei. Eu quero namorar a menina também. Ai, calma aí, que agora eu fiquei um pouco sonja. Mãe. Não, não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade. Mãe. 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 Aí, Maico, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora? Calma, mãe. Fica calma. Não, só tô desmaiada, tá tranquila. Pera aí. Graça. Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, Mocinho, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você, Mocinho. Segura no meu espeito. Que isso? Vem, Mocinho, me dá coisa. Para, Mocinho, para. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprar uma televisão. Tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar TV, eu quero ter um filho. Chega de botar a criança no mundo. Já tem muita gente aí, nessa esbiruta toda aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa, né, nossa cruz, o nosso... Não deu certo. Não foi, Bid? Cardio, que eu tô escutando, tá? É, no caso eu até concordo. Olha aqui, o... Mas é o seguinte, a gente pode fazer igual o teatro, a gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Mãe, mãe. Cardio, que eu tô aqui? Por que que ainda não saiu? Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Tá, ressaca, né, com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, moci, vai. Eu vou. Então vai, para lá. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Eu vou. Tomou? Deixa, deixa, eu tô escosseirando meu mamilo. Deixa, deixa. Tem problema não, tem problema não, moci. Eu vou lá pra dentro, me ajeito no chuveirinho. O que que tu vai fazer com o chuveirinho? Eu estou irritada. Eu estava pra tomar banho e tinha tirado a roupa todinha, até calcinha. Quando eu vi, quem foi que acabou com o sabonete? Eu fui lavar as minhas partes com o sabão de coco. Mãe, tu não perguntou, mas eu vou te esperar assim mesmo. Meu namorado vem aqui hoje. Eu só espero que não venha na hora do almoço, né? Falei? Oxa, mãe. Tá, tá bom. Se quiser vir pra almoçar, traz um quilo de carne, um filé mignon. Caraca, mãe. Tá bom, pode ser alcatra. Olha, tu não sai fazendo birra pra mim não, hein, Britch? Britch, volta aqui pra dar um susto na mãe. E você, Marraia? Eu o quê? Não vem por cima de mim não, hein? Não vem com isso não, hein? Fui. Tu não sai falando fui pra mim não, hein? Fui. Abigail. Abigail. O que que é? Olha, a sabidão já passou, tá? Hello. Hoje em dia a lei tá a favor do trabalhador. E desde quando é trabalhador, tu é fugitiva. Tu esqueceu da polícia? Não senta. Tá tomando uma lei de sentar? Olha, isso é maus-tratos, tá? Maus-tratos é que vocês da classe de vocês agora vem fazendo com essa cara com um negócio de butox. Você e essas atrizes aí da televisão que faz tanto de butox de procedimento que parecem aquelas bonecas de sexyshop. Exageros à parte, né? Mas assim, o pessoal do meu nível tem classe. Isso você não pode negar. Quem quer classe? Yes, darling. Yes, darling. Então, por favor, agora ter classe é o quê? Saber comer com os talé, com os talé todos? Sim. É falar bar... Eu nunca vi um pessoal pra falar tão baixo igual vocês. Parece até que tava fazendo amor. Oi, tudo bom? Tudo bom? Mas você vai concordar de que você é prova de que a gente não briga em casa, como vocês brigam aqui assim. Quem não briga que vocês sempre falam... Não, senta que eu não vou nem te dar. Vocês sempre brigam aí que negócio de falar mal da família, tu? Ué, mas você também fala mal da sua. Mas eu falo na cara, vocês falam por trás da sonça. Fala no cara. Mãe, queria levar um papo contigo, pode ser? Não. Olha aí, graça. Não me atrapalha no meio da linha de um raciocínio, tá? Graça. Olha aí. Você nem escuta seus filhos. Agora tu passou dos limites, né? Agora tu passou dos limites, sua vaca. Ah, tu vai me quebrar vaso? Tu vai me quebrar pedido. Tu não vai me segurar, não? Não vou te segurar, não. Isso daí merece. Merece, sacou? Tá pensando o quê? Vocês ficam nas suas poltroninhas em engomadinho? Seus porcos chauvinistas! A mamãe só não sabe o que é chauvinista. Vai! Explica pra ela, metida. Que ganha, tu aí, hein? Só por causa de quê? Só porque vocês que fazem a economia do país girar ficam com as suas roupinhas mais caras, seus carros de câmbio automático. Tá pensando? Ai, que saudade. Parabéns, Marraia. Devia ganhar dinheiro com isso, podia virar política. Não, porque eu não quero me corromper. Olha! What a wonderful girl. Mãe. O que que é? Mãe, pessoa bonita. Não. Moxa. Moxa o quê? Tu perguntou, respondi, ué. Você tava falando de sinceridade aqui. É verdade, viu? É verdade. Aliás, falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não. Eu limpei o banheiro ontem, né? Mas a gente usa o banheiro todo dia. Não, principalmente da suíte, porque lá na suíte o moço se usa e o moço tem que ter dificuldade de acertar a mira no vaso, que é impressionante. Eu, inclusive, falei assim, vem cá, moço, assiste aqui e te vá. É como o apelido dele. Que geralmente... Não foi mesmo. Aí foi e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não, eu não vou te ensinar. Tô com uma saudade de você limpando o meu banheiro. Eu não vou limpar, olha o teu olho. Limpa, olha pra mim. Tá vendo só... Ô, mas... Oi, Bia. Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. Você tá doente? Cara, de quem? Você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura, não, cara. Você é o que você é. Eu também acho. E quero dizer que eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boi magia, que joga os caveiros assim. Para, Brit. Vai me dar uma recaída. Ah, é? Tá dizendo, tá dizendo. Para de preconceito, Marraia. Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem foi que fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a cara de homem. Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. É isso aí. Dá um coçadão. Não erre na mão. Isso. Vote na Marraia. A primeira presidenta, sapatão. Vamos sair? Quero falar com o meu filho. Pode sair? Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Não é mais menino. Agora é uma menina. Como assim, menina? Não, não, mãe. Eu não tô entendendo mais, Marcos. Eu não tô fazendo um tratamento, mãe. Numa reunião da cura gay. Não me repete essa palavra cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maico. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde. Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brite já vai trazer a carne. Aí, pede pra ser orgânico, que tá vindo com muita dor do cóccius. Tá? Tá. Eu já tinha tanto acostumado, já que você não vai engravidar, nem marraia. Oi, de casa! Oi, mocinha. Oi, mocinha. Ai, tô com uma tesão em você hoje, uma bojinha. Ai, peraí. Peraí, peraí. Segura, segura um pouco. Segura. Estamos com visita. Oi, desculpa, que eu tava meio excitada. O farol da matéria. Natália! Que bom que você veio, Natália. Que lindo, lindo, lindo. Natália, essa é minha família. Família, essa é minha namorada, Natália. Oi, oi, tudo bem? Chegou-me na vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viu, por me convidar pra almoçar. Já tô cheia de fome. É, então, você trouxe o frango? Mãe, eu esqueci. Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era, era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, mãe, onde come um, come cinco, come seis, come oito? Come todo mundo. Mas tem problema sim, tá bom? Não tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer, vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não, não, a Natália quer dizer que minha mãe é brincalhona. Sou brincalhona, sou. Ai, que alívio, ai, que bom. Amiga, aí, ua. É o quê? Vem cá, o namorado do Maico. O namorado do Maico? Parece que é também. Natália, 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 Natália. Gente, senta aqui. Senta aqui. Vamos dar licença, deixa a gente mais um pouco. Isso, porque ela não foi o beijo. Vai, vai. Tua namorada é linda, Bia. Quem é Bia? Quem é Bia aqui? É Bizonho. Bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de Bizonho, não é? Coisa de irmão. Ai, que fofo isso. É bem fofo. Sabe o quê? Bizonho? Natália, Natalie, você é muito linda. Posso tocar a sua mão? Só isso. Que linda. Toca nos peitos, Maico, nos peitos, Maico. Nos peitos? E ainda tem o menor jeito com a mulher, gente. Ah, agora deve ser meu namorado. Ei, viga aí, eu te pedi alguma coisa? Acho que não. Nossa, linda e delicada. Oiê, tudo bom, tudo bem? Tem ido ao Black, tem Vistagal? Oiê. Tudo bem, Gracinha? Olha só, gente, desculpa, mas é que eu tava lá da minha janela e não pude deixar de ouvir. Quem chegou agora e ia falar... Namorada do Maico. Desculpa, você tá fazendo o quê da minha casa? Somando conta da minha vida? Não é da sua vida, é do seu filho. Fala, Maico. Então sai da minha casa. Aiê. Sai da minha casa! Pelo menos o nome dela. Sai. Sai daqui. Pelo menos o nome dela. Que nome? Não tem nome. Inferno. Tu não queira me ver maluca, hein, Geralda. Ela tá me duvidando. Ai! Ah, vou atender. Oi. Tudo bem? Eu sou o Bob. Oi, Bob. A Geralda voltou na minha ca... Ah! Mãe! Tu matou meu namorado! Ah, meu Deus, vai ter homicídio. O álcool. Ai, cadê o álcool? Meu Deus, traz o álcool. Não, o álcool acabou. Parece que bebem. Acabou. Então vem cá dar uma bafurada nele, mocinha. Me leva com ele, meu Deus! Filha, olha pro mãe. Calma. Aconteceu. Você conheceu ele no aplicativo. Ele não tinha visto a foto. Quando ele chegou, viu tua cara e falou, Não, não. Vou morrer pra esperar na próxima. Que nessa não melhora. Ai! Ai, ele tá vivo. Ai, graças a Deus. Cuidado com os cacos. Ai, vem, meu amor. Ai, ele tá se ferindo. Senta ele, senta. Senta ele aqui, senta aqui. Eita, minha cabeça. Ai, ai. O que é isso? O que que tá acontecendo? Tá bem, né? Você trouxe a carne? Mãe! Agora não é hora. Ele tomou uma pancada na cabeça. Morre qualquer hora. Melhor fazer um daí quando tá vivo. Para! 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 Bob? Maico? Você se conhece? Lembra que eu falei ainda há pouco Que eu tava namorando Que tinha sido trocado por namorado Por uma garota Por que não sei o que, não sei o que, não sei o que A Bob. Quer dizer então Que tu também é um ex-gay? Não, mais ou menos. Também? Tu é ex-gay? Sim. Tu também? Não, mas o Maico é. É a geração da indecisão. É a geração da indecisão.